Se você completa 18 anos até o dia 32 de trezembro, estará obrigado a comparecer à junta militar mais longe pra ficar pelado na frente do sargento. Tá vendo essas imagens? Nem são brasileiras, aqui não tem guerra meu jovem, mas um dia vai ter. Enquanto isso, venha carpir nosso terreno. Quer pilotar tanque? Jogue GTA! A segurança do Brasil na mão dos nossos jovens. Estamos fudidos. Ministério da Defesa. Dá que eu te dou outra. Pátria arrombada Brasil.